E aí, vai girando essa... O que adianta treinar e fazer isso no jogo? Movimenta, movimenta, vamos! Ah, mas com esse time aí vamos ganhar de quem, cara? Ah, cara... Vamos, time! Vamos pegar firme! Ah, vou ter que mexer, cara, senão não... Ah, mas com esse meu banco aí não vai dar certo, né, cara? Como é que vamos ganhar um jogo assim? Foi, foi... Ah, não! Ô, meu centroavante, tu tá fazendo o que aí, cara? Tu só tá aí pra empurrar a bola pra rede e não faz? Eu vou trocar, eu vou trocar! Ah, mas vou trocar, cara, vou tirar o ruim e botar o pior, cara! Ah, deixa eu... Já sei, já sei! Fala, professor! Beleza? Barra, Liminha! Ô, meu, consegue me quebrar um galho? Bah, não posso, cara! Tô trabalhando, cara, vou até tarde! Não, beleza? Tranquilo! Deixa pra próxima aí! Tá, deixa aí! Fala, babai! Tá onde? Ó, o pai tá aqui no bar, né? Dando uma calibrada, tomando aquela diferenciada aí! Não sei nem por que que eu perguntei, né? Ô, seguinte, tô precisando de um cara aí pra quebrar um galho pra mim! Fazer um golzinho aí pra ganhar o jogo! Consegue vir aí? Claro, 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 papai! Não, não aguenta, não aguenta que eu já tô chegando aí, já! Ai, caramba! Opa, ô, vem, 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 vem! Não, 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 não! E aí, Paulinho! Professor, professor! Bota a camisa aí, Paulinho, bota a camisa aí! Vamos lá, vamos lá! Seguinte, Paulinho, quero que tu entre lá, papai! Tu sabe, né? Aquela tática de sempre, das antigas, entendeu? É nóis, é nóis! Meteu o gol, aquele que eu tô precisando ganhar esse jogo aí! Lô, vem! Vem! Aí, ó! Vai lá, Paulinho! Boa, boa! Boa, boa! Boa, valeu, pode sentar lá! Valeu! Vai lá, Paulinho! Vai, Paulinho! Ô, meu garoto! Boa, sozinho, fecha! Vai, agora, Paulinho, vai! Que é isso, hein? Aprenderam como é que faz? Aprenderam? Vai lá, Paulinho! Ô, meu jogador, é isso aí, hein! É esse jogador que eu preciso! Que jogador, hein? Que talento, hein? Excelente, Paulinho! Movimento tá... Gravando! É um, pai! É um, pai! É um, pai! Sozinho, pai! Sozinho, pai! É o solo? Movimento! Gravando! Eu, 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 pai! É o, pai! É o, pai! Ó, pai, mal! Tá louco! Esse som ficou bom! Esse tem, né? É ficado bom! Eu só... Caralho! Não falaram, ninguém falaram! Não falaram isso, ó! Ninguém disse isso, ó! Continuou! Ficou, ó! A galera tava com saudade de voar, mano! Já começou, ó! E quebrar o mic aqui, pô! Pra parar de gravar! Aí, Paulinho! Aqui não consegui parar o pé, né? Pô! Muita volúpia! Saudade de gol, o tempo! Pô, tá louco! Vai lá! Saudade de gol, o que é isso, Léguelé? Saudade de gol, o que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixá do teu carro, hã! Joga-se aonde...